A palavra seria a peça, que ainda tem... Aí é Deus Santo, aleluia. Aleluia! Eu gostaria de deixar nesta palavra, que é uma primeira, Samuel. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz assim. Enche o teu vaso de azeite, e vem cortar algumas palavras, que ele é só porra. Enche o teu vaso de azeite, e vem. E me ardia a Gessé, o inimigo. Porque dentre os seus filhos, me tento ouvir, te ouvir. Orei de Samuel. Não irei eu, pois, ouvindo o Salão, me matará. Só até aqui. Aqui em 1 Samuel, 16. Deus fala com o Salão. Samuel, até quando esterá a dor de Salão. Havendo eu rejeitado, para que não rende sobre o meu povo, Israel, por causa da sua desobediência. Deus então fala com o Samuel. Samuel, enche o teu vaso de azeite. Aleluia! E aquilo que... Esta palavra aqui, foi a qual eu venho me chamando comigo a semana, todo dia. Enche o teu vaso de azeite. Foi eu, Iade. E vai. Vaza. Somos nós. É verdade. E o azeite é a presença. Aleluia! Se vocês pararam um pouco para perceber, quem tem azeite, quem tem a presença, a maioria das vezes é perseguido. Aleluia! É apontado. É criticado por muitos, mas nunca é atingido. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado e dissesse, você tem azeite aí? Então não se preocupe. Muitos vão te criticar. Muitos vão te apontar. Muitos vão falar que você não vai conseguir. Mas você não vai ser atingido. Satanás, ele vai se levantar com a sua vida de uma tal maneira. Satanás vai se levantar, vai dizer que você não vai conseguir. Vai colocar diversas armadilhas para tentar te parar, para tentar te tirar do foco. Mas você não irá ser atingido. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor é contigo. Sabe por causa de quê? Porque você é a presença. Você é um vaso. Agora vai ser cheio da glória de Deus aqui nessa doente. Ei, não se preocupe. A maioria das vezes, Satanás, ele tenta nos tirar do foco. A maioria das vezes, a gente tenta fazer a roda. Muitos nos apontam. Muitos nos criticam. Muitos dizem que a gente não vai conseguir. Ei, mas não se preocupe. Se Deus mandou, você vai. Sabe por causa de quê? Porque ninguém irá te parar. Porque você tem azeite. Você tem a presença. Ei, gostaria que você orasse para o seu irmão que está no solar de Céus. Você tem a presença. Então não tem mais. Se Deus mandou, você ir vai. 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 Se Deus mandou, você ir profetizar. Então profetiza essa provoca de Deus. Porque a sua vida, o Senhor está. Obrigado. Obrigado. Você respondeu. Obrigado. Obrigado.